Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial, desacelerou. Vamos ver aqui no telão, olha só, em outubro o IPCA ficou em 0,26%, caiu agora para novembro para 0,18%. Este índice é menor do que o de novembro do ano passado, que ficou em 1,01%. No acumulado do ano, a inflação está em 5,97%. Houve queda nos preços dos alimentos e bebidas. Segundo o IBGE, é a menor inflação para o mês de novembro desde 1998. 29 de dezembro é a data limite para os trabalhadores sacarem nos bancos o abono salarial ano-base 2014. Natália Mello tem os detalhes. Cerca de 935 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2014, no valor de R$ 880,00, um salário mínimo. Tem direito ao benefício. Os trabalhadores que estavam inscritos no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhavam com carteira assinada em 2014 por pelo menos 30 dias, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Lembrando que os bancos não vão funcionar no dia 30, portanto os saques devem ser feitos até o dia 29 de dezembro. Já os trabalhadores que possuem o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque do PIS nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas, também no dia 30. De Brasília, Natália Mello. Novas regras, novas parcerias para a produção de medicamentos biológicos. O Ministério da Saúde vai investir R$ 443 milhões por ano na produção de cinco remédios. Durante o encontro do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, o GECIS, foram anunciadas novas parcerias para a produção de medicamentos biológicos, que vão auxiliar no tratamento de pacientes com câncer, artrite, doenças autoimune, entre outras. Para o Ministro da Saúde, a iniciativa é importante porque ajuda a diminuir os custos dos medicamentos e a incentivar a produção nacional. Além das novas parcerias, o Ministro da Saúde também anunciou o lançamento do edital de transferência de tecnologia de radioterapia. Os institutos de ciência e tecnologia devem apresentar as propostas até março do ano que vem. O Ministério da Saúde vai investir R$ 443 milhões por ano para a produção de cinco medicamentos biológicos. Dois deles serão utilizados no tratamento de artrite reumatoide. Outros dois contra o câncer, além do hormônio e do crescimento. Atualmente, os medicamentos biológicos representam apenas 4% da quantidade distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, as novas parcerias de transferência de tecnologia vão beneficiar quatro laboratórios públicos e sete empresas privadas. Cerca de 260 mil agricultores da Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí vão receber o pagamento do Garantia Safra a partir deste mês. O seguro é para agricultores que perderam no mínimo 50% da produção devido à seca. O pagamento do benefício é feito em cinco parcelas de R$ 170. E uma comitiva da Argentina esteve ontem no Brasil para debater as relações entre os dois países. O presidente Michel Temer recebeu a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Suzana Malcorra, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, eles conversaram sobre os desafios para ampliar o comércio e os investimentos. Falaram ainda sobre o Mercosul. A Argentina assume a presidência do bloco em janeiro e o Brasil em julho do ano que vem. Depois da reunião com o presidente Temer, a ministra argentina seguiu para o Itamaraty, onde fez uma declaração à imprensa com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, José Serra. Os dois países estudam ainda criar uma agência binacional de normas técnicas e também querem potencializar o uso de hidrovias que cortam os países do Mercosul. Um dos temas discutidos entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina foi o Acordo de Hidrovias, que vai abrir espaço para aumentar o comércio internacional, além de possibilitar a exploração de turismo nas águas dos dois países. Apenas a Argentina possui 1.200 quilômetros para navegação. Isso é um potencial extraordinário para o desenvolvimento da atividade econômica nas regiões próximas do comércio, inclusive da projeção para fora. Daí a prioridade que nós temos dado. Daqui a 10 anos, vamos multiplicar o transporte de mercadorias em 300%. Isso está próximo e requer muitas mudanças para ter mais eficiência. Isso também requer um controle muito mais sofisticado. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e comerciais do Brasil. Por isso, foi escolhida como um dos primeiros países visitados no governo do presidente Michel Temer. Nos primeiros 10 meses de 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina somou mais de 18 bilhões de dólares. Aumentar o fluxo de investimentos e de comércio entre os dois países foi um dos temas debatidos na reunião desta quinta-feira aqui no Palácio do Itamaraty. A criação de uma agência binacional para auxiliar no aumento de produtos entre os dois países também foi discutida para facilitar a fiscalização sanitária e técnica de produtos. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nos vemos a qualquer momento ou daqui a pouquinho, às 5 da tarde, na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.